Salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês em casa? Comigo tudo ótimo. Pela primeira vez aconteceu algo inusitado. De início, eu tinha intenção de trazer a você em casa o jogador partidas usando o Kid Buu com o seu equipamento OP. Demorei bastante, mas finalmente consegui pegar um ótimo equipamento. É aquele equipamento difícil de farmar, onde o último slot faz a diferença. Para cada personagem regen ou powerful opponent, ele ganha mais 10% de dano no Blast e uma restauração de life em 20%. Daí, comecei a jogar as partidas usando o Kid Buu, Whis, Vegeta Zaru ou o Cell. Ficava variando. As partidas ficaram legais, não com o Kid Buu, mas com o Vegeta Zaru. Eu tinha farmado para ele no quarto aniversário, aquele equipamento que aumentava bônus para a saga Saiyajins. Blast Attack, Life, Velocidade de Recuperar o Ki e Striker Attack. A minha intenção com o Vegeta Zaru era proteger o Whis e o Whis proteger o Kid Buu, sinergia de cores, para a gente ficar mais à vontade nas batalhas. Só que quem brilhou mesmo foi o Vegeta Zaru. Então vocês não vão ver hoje a showcase oficial do Kid Buu, apesar de ter sido a minha intenção inicial aqui em off. A partir de agora eu vou compartilhar com você em casa algumas partidas, aonde eu tentei fazer a showcase do Kid Buu, mas quem brilhou foi o Vegeta LF Zaru. Nosso oponente traz bastante personagens verdes, fortes e bastante Son Goku. Tenha atenção Kid Buu, e aproveite essa vantagem, Vegeta Zaru. Instinto Superior, Vegeta Azul e Punho do Dragão. E a batalha vai começar. Esquiva perfeita para o nosso astro Kid Buu, que já ataca com vantagem de cores. Vegeta Zaru usa sua especial skill, joga o Goku para trás. Ele tem vantagem de dano contra Son Goku. O nosso oponente sabia disso e mudou para o Vegeta Azul. Aí sim. Muito bem, jogador. Agora qualquer personagem que vier à partida vai causar muito dano. Olha esse Strike. Calma aí, deixa eu ver se ele dropa o combo. Não dropou o combo. Aí, agora sim. Vou parar ele nos soquinhos. Vai, 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 vai. Não deu. Vai de novo, Vegeta. Isso, Vegeta. Então, deixa com o Whis. As cartinhas dele estão custando pouca. Passamos um sufoco. Vamos usar a Man. E fazer o Rise enquanto ele muda para o Vegeta. Agora vamos fazer o especial move e cruzar os dedos. Não acertem. Não acertem. Agora ficou difícil. Não. Queiro feito. Vai, Kid Buu. Tivemos que fazer a Ultimate. O dano tem que ser suficiente. Foi. Parabéns, Kid Buu. Ah, eu não comprei cartas. Tinha que ter comprado, cara. Tinha que ter comprado. Estou atacando ele freneticamente. Agora sim. Agora sim. Lançou a bolinha. Isso. Sai daí, Vegeta. Vai, Kid Buu. Esta batalha se aproxima do fim. Vou usar o especial move. Tá. Ganhei mais dano ao usar esse especial move. Perfeito. É convém de usar o meu amigo. Vocês vão ver a transformação de um Saiyajin. Quando? Moro Yaxame. Encontramos os poderosos androides ao lado de Instinto Superior e Whis. Muito bem, jogador, você tem a vantagem. Hidibu resiste, pois ele tem vantagem de cores até o momento. Mas agora não terá mais! Oba! Deixa eu atacar aqui mais um pouquinho. Eu já tinha selecionado para mudar, cara. Vou tentar esquivar e usar o Especial Skill do Vegeta. Parar ele um pouquinho, eu saber que ele vinha direto. Agora sim! Cancelo o Cover Changes Especiais. Vamos fazer esse Especial Move com o Zaro. É com o Kidibu, é! Mas podemos nos divertir com o Vegeta também? Podemos! Dano bom, rapaz! Eu já quero fazer, meus amigos! Não vejo por que não! Vai, Kidibu! Vocês estão vendo isso? Ele derrubou o poderoso, majestoso, incrível! Instinto Superior completo! Vamos usar a sua Especial Skill e restaurar a Esquiva! Se a Linda 18 usar a Especial Skill, a gente troca de personagem! Os dois pulam de lá! Lê, 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 lê! São os dois Cangurus Saltitantes nesta partida! Eu estou emocionado! Vai, Medita! Está sensacional! Muito bem! Se você fizer a Ultimate agora, você derruba o Wiz, Medita! Você tem força para derrubar! Mas não vai! Vai fazer o Rising Rush! Para finalizar no LF, meus amigos! Essa é a sinergia da nossa equipe Powerful Ponent! Wiz, Medita Osaru, Kidibu, LF! Estamos enfrentando uma das equipes mais poderosas do Dragon Ball X! Eu estou emocionado! Ele ainda não tem dano suficiente para derrubar, meus amigos! Ainda não é a hora de fazer o LF! Ainda não é a hora! Vamos ter calma! Vamos ter paciência! Farei o Special Move! Ela esquivou! Linda 18, vem no contra-ataque! Já selecionei para usar sua main ability! Perfeito! Ele mudou para o Android! Usou duas Special Skills! Podemos mudar para o Kidibu, meus amigos! Podemos mudar para o Kidibu! Vamos fazer isso! Não precisamos dele nesta batalha! É com ele! É com ele! Mas nós vamos fazer o LF com o Vegito Zado! Adeus, Kidibu! Os poderosos androides agora possuem uma força incrível! Eu vou lançar Tekko nela! Vai, Vegeta! É a sua chance de contra-ataque! O combo completinho de Vegito Zaro, meus amigos! Vamos usar o Kidibu! Vamos usar a Special Skill! Jogá-la para longe! E fazer a sua ultimate! Será que ele tem dano? Será que Vegeta terá força para se transformar em um macaco gigante? Ela vai resistir! Essa é a poderosa linda androide 18! Resistiu! Ela resistiu a força! De Vegito Zaro, meus amigos! Mas a batalha se aproxima do fim! Tentei nesta batalha fazer o poderoso Legendary Finish! Mas não consegui! Aí está! A nossa vitória! Nós vamos enfrentar os poderosos androides! Com dois buffs de Zenkai! Ultra Super Vegito contra o nosso poderoso Kidibu! Dá tempo de parar ele no soquinho? Deu tempo! Perfeito! Uma esquiva perfeita! E agora a gente usa o Anjo do Universo 7! Você ficará sobre a habilidade Obscure de Wiz! Excelente! E agora é o Rising Rush de Vegito Zaro! Mude! Ele não mudou para Ultra Super Vegito! Não acredito que ele não aproveitou essa chance! Se o suporte dele sai da batalha, meus amigos! Muito bem, Reditão! Você já havia usado? Ah, não! Não usou não! Beleza! Confundi! Eu preciso proteger o Vegito, cara! Calma aí, calma! O dano dela está muito bom! Kidibu! 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 Bubububububu! tá aceito vai ter que ser I have no Joyce e eu devia ter escolhido especial skill né cara free strike aí ó devia ele tinha o Wings lá cara que vacilo e depois que a gente escolhe que a gente deduz 14 milhões perfeito eu ainda tenho como é que é especial né habilidade que a nu ou é que é o céu tem uma especial skill da mão E aí perfeito e agora um personagem dele deixa a batalha e eu acho que eu sei qual é o personagem pedido ultra E aí E aí E aí E aí E aí e eu ia ter feito especial movie né cara GG GG e é isso meus amigos a minha ideia inicial era mostrar o Kid Buu mesmo que com poucas estrelas a nova força dele com o equipamento OP mas vocês viram que quem fez um estrago mesmo foi o medito usar o electric eu fico por aqui espero que você em casa tenha gostado depois eu volto para gente jogar com o Kid Buu tá muito obrigado pelo acesso aos próximos vídeos e salve